na internet, que é o al.sp.gov.br. Excelentíssima deputada Alessi Brandão, que preside os trabalhos da presente sessão, demais colegas deputados, todos os que nos ouvem, nos assistem. Normalmente, nós temos vindo a esta tribuna para cobrar ações do governo, para questionar determinadas situações que são de interesse público. A gente tem até sido muito crítico ao atual governo do Estado, mas, na tarde de hoje, eu venho a esta tribuna para elogiar uma ação do governo do Estado de São Paulo. No último final de semana, o governador João Doria, juntamente com o secretário de Educação, Rocieli Soares, anunciaram um grande programa de reforma de prédios escolares no Estado de São Paulo, programa Escola Mais Bonita. Foi anunciado que o governo de São Paulo estará investindo, nos próximos anos, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais na reforma de prédios escolares. Nós sabemos que a situação das escolas, e algumas delas, são extremamente precárias. Inclusive, o deputado Carlos Gianazzi já trouxe vários exemplos aqui de escolas deterioradas, escolas de lata, escolas que têm realmente uma necessidade muito grande de passarem por reformas, por adaptações. Então, esse programa Escola Mais Bonita, ele vem de encontro a esta necessidade. É questão de dois meses atrás, eu estive na Secretaria de Educação, conversando longamente com o secretário de Educação, e levei para ele algumas reivindicações de escolas da minha cidade, da cidade de Mogi das Cruzes. E estou vendo agora o governo anunciar que algumas das escolas que nós questionamos essa necessidade de reformas serão contempladas, serão beneficiadas por este programa. Então, no Alto Tietê, que é a região que nós aqui representamos, serão reformadas cerca de 61 escolas. E vai ser investido, segundo foi anunciado também, em torno de 47 milhões e 800 mil reais. Então, isso é importante. Importante porque são escolas antigas, escolas construídas na década de 70, na década de 80, e que estão em estado muito precário, e isso prejudica, com certeza, o ambiente escolar, e até interfere na qualidade do ensino. Então, melhorar as escolas, reformar... Inclusive, foi anunciado aí investimentos nas redes hidráulicas, na rede elétrica, nas salas de aula, nos banheiros, enfim, nos equipamentos de segurança, que são muito importantes hoje nas escolas. Então, nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar atentamente a execução desse programa. Eu espero que ele realmente seja colocado em prática. Espero que as escolas do Estado, e me parece que são cerca de 1.384 unidades escolares que serão beneficiadas com esses investimentos. Então, eu venho aqui na tarde de hoje, talvez a primeira vez nesse ano, para parabenizar o governador João Dória, para elogiar esta ação da Secretaria de Educação. Eu acredito que é uma necessidade, é importante esse investimento, não só para melhorar as condições dos prédios escolares, mas eu tenho certeza que o investimento desse porte também vai gerar empregos, porque a construção civil é um dos setores que mais empregam neste país. E o drama hoje que nós vivemos no Brasil é a questão do emprego. Então, quando um programa como esse, amplo como esse, é anunciado pelo governo do Estado, nós não só elogíamos a questão do investimento na educação, mas também na geração de empregos através da construção civil. Aproveitar aqui também a oportunidade para corroborar e concordar com as palavras do deputado Rodrigo Gambaghi. Realmente, o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos vem vivendo um drama que vem se arrastando ao longo dos anos. A gente sabe de coisas que são realmente preocupantes, que têm acontecido naquele hospital, principalmente nessa questão da pediatria. A população da cidade de Ferraz de Vasconcelos, de Poá, de Suzano, da região do Alto Tietê, vem realmente reivindicando esses investimentos no hospital, a questão da pediatria, que é uma questão muito preocupante numa região tão populosa como é a região do Alto Tietê. Então, eu gostaria também de somar esforços aqui, junto com o deputado Gambaghi, para que a gente possa cobrar. Cobrar o governo do Estado, cobrar a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, porque realmente não dá para aguentar mais o que vem acontecendo lá, não dá para aceitar o descaso que vem ocorrendo em relação ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Então, corrobará aqui com as palavras do deputado, que me antecedeu, e elogiar esta atitude, este anúncio do programa Escola Mais Bonita, que vai beneficiar em torno de 1.384 escolas no Estado de São Paulo, e as 61 escolas que serão beneficiadas na minha região do Alto Tietê. Inclusive, na cidade de Mogi das Cruzes, saiu hoje na imprensa local uma relação de escolas. São 28 escolas somente na cidade de Mogi das Cruzes que vão passar por reformas, adaptações, a questão de acessibilidade. Então, são investimentos importantes, e a gente, para ser justo, não deve vir aqui só criticar o governo. Quando o governo executa boas coisas, boas iniciativas, a gente também tem que vir aqui na tribuna para poder aplaudir. Então, parabéns ao governador João Doria, parabéns ao secretário Rocieli, e vamos acompanhar para ver se realmente isso vai acontecer, se, de fato, esse programa será implantado e se, de fato, essas escolas serão beneficiadas com reformas importantes. Muito obrigado, Pitana.